Falar o que é plateia que eu ouvi é fácil, eu quero ver você ver que tem algo errado e falar Opa galera, isso tá errado, eu discordo Quantos vídeos você já fez discordando da galerinha de canais de opinião, tio Jim? Nenhum! Você nunca fez um vídeo discordando dos caras porque você não tem coragem Você quer se tornar um dia o líder, dos canais de opinião, nunca você vai ser o líder Porque eu não vou deixar, meu irmão Eu sou soldado mirigoso e cada um pode fugir Eu sou soldado mirigoso e cada um pode fugir E aí rapaziada? Bom, recentemente eu tava vendo alguns vídeos antigos que o pessoal tava me citando E eu curto muito ver esse pessoal que faz vídeo de mim E que até às vezes vai contra as minhas opiniões e dá um contraponto Então eu tô sempre lá comentando, dando like, se inscrevendo nos canais Só que mano, recentemente eu achei um cara que não me desceu legal, velho E é esse mano aí, Jean Contador de Histórias com a fotinho do Tanjiro no Avatar E eu caí de paraquedas nesse vídeo aqui Tio Gui e Fei são podres e merecem ser processados É óbvio que eu cliquei na hora pra ver o que era, até porque envolve o meu nome Só que cara, eu tive uma surpresa, velho E não foi das melhores Eu encontrei a maior metralhadora de merda desse YouTube Sinceramente, quando eu comecei a assistir o vídeo e vi alguns argumentos dele Eu achei que ele tava sendo irônico, eu tava zoando e era só um personagem Só que não, ele realmente acreditava no que tava falando E isso me assustou um pouco Até porque tinha uma pequena parcela de gente concordando com ele E eu me senti na obrigação de falar sobre isso, até porque envolve a minha imagem aqui na internet Bom, vamos lá A live começa e eu de cara já noto que tem um convidado meio ilustre ali O Marcelo Dutra, que pra quem não conhece era o famoso hater do Goulart Até o Kill já fez um vídeo dele E ele é inscrito aqui do canal E isso me pegou um pouco de surpresa, mano Mas vamos lá Pra quem não tá entendendo, esse cara tá falando do vídeo que eu fiz sobre o Rei Noob Games, mano Onde eu expliquei o expose dele Que ele tava tentando levar uma menina menor de idade pra um cinema escondido dos pais Queria levar a menina pra casa dele, escondido dos pais Já começa errado por aí Fora que a menina falou não várias vezes Ele insistiu, mandou fotos sem camisa Perguntou se a menina ficaria com ele ou não Ou seja, tá óbvio que o cara tava errado Mas como ele disse, na opinião dele Errados e criminosos somos nós Quem fez vídeos sobre o caso do Rei Noob Games Merece estar atrás das grades Ser processado e ir ao tribunal Muito bacana o teu pensamento, brother Continua, vai Opa, tilguinho do futuro aqui, rapaziada Durante a live desse cara eu percebi que tinha um tilguinho fake ali Mandando mensagens no chat e tava aparecendo na live Cara, parem de criar fakes meus Porque eu ainda não tenho verificado E vocês podem arranjar uma bronca muito grande pra mim O que que acontece? Um canal grava um vídeo E é engraçado, né cara? Uma coisa que me deixa encabulado, ô Marcelo É isso Tipo assim Como que o fake consegue ter tanto contato de expose, né cara? Quem passa esses... O Jean, o Jean Será que ele não tá combinado com esses caras pra ir lá testar os outros não, cara? Mas e aí, Marcelo O que que você acha, cara? Você acha que os caras têm esse direito, Marcelo? De mandar, por exemplo, uma pessoa se passar por um menor de idade Te seduzir Pra ver se você morde a isca pra gravar um expose seu Que porra é essa, mano? O cara tá falando... Mano, para, para, velho Não, isso aqui é meme, mano Ô, Jean Tu não pode pensar assim, cara Não é possível, mano Cara, isso aqui só pode ser bait Não tem outra explicação O cara tá falando que a gente que vai lá Cria uma conta fake De uma suposta menor de idade E vai correr atrás dos outros canais Dando em cima pra que eles caiam E a gente faça expose Cês tão de parabéns por essa teoria Linkzinho? Quem é linkzinho com teoria suprema Perto de Jean, contador de história? Quem é? Pelo amor de Deus, Jean Tu tá perdendo dinheiro, cara Começa agora a fazer vídeos de teoria, mano Tu vai ser milionário, brother Pra não falar que não tem nenhum Cara, tem pouquíssimos caras de opinião de mulher Os caras não aceitam, Marcel Eles não aceitam não, cara Eles são machistas, além de tudo Meu Deus, ainda por cima eu sou machista, cara Disso, sinceramente, eu não sabia, mano Isso é... Cara, não tô tancando isso, mano Pelo amor de Deus Cara, obviamente eu não preciso dizer Que eu não sou machista, né, cara Pelo amor de Deus Eu aprecio muito o trampo de canais femininos Tanto que o meu primeiro vídeo aqui do canal Foi sobre os canais femininos de opinião Onde eu trouxe duas amigas minhas Pra incentivar as garotas a produzirem cada vez mais Mas, enfim Esse cara foi muito preguiçoso E não pesquisou nada Antes de começar a metralhar merda sobre mim Ai, mano Eu tô cansado disso aqui Eu não quero mais ver, cara Já, provavelmente tu tá vendo esse vídeo, cara Eu quero dizer que eu não tenho nada contra ti, cara Só toma cuidado nessas teorias malucas que tu cria Pesquisa um pouco mais ali Na hora de trazer uma opinião Porque assim tu evita de falar merda, cara Enfim Muito obrigado por me ouvir até aqui Fique em paz Até a próxima E tchau